Uma pergunta que sempre me fazem a respeito das almas que estão no purgatório é se elas podem se comunicar conosco e se podem também interceder por nós. Muitas vezes a confusão tratada em si em volta desse assunto, que é tema da nossa doutrina católica, pode parecer um pouco estranha para aqueles que não conhecem profundamente a nossa doutrina. Respondendo a essa pergunta, hoje vou tratar sobre a realidade das almas que estão no purgatório. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para que você não fique fora de nada. Antes de mais nada, quando nós olhamos para a realidade do purgatório, a palavra purgatório vem de purificar, o purgar, que justamente representa também a parte da escatologia cristã. desde os primeiros séculos, a igreja católica nunca deixou de olhar para essa realidade, aonde viu que a realidade da purificação última nossa, isto é, o purgatório daqueles que morreram na amizade com Cristo, passam por uma purificação antes de entrar na plena beatitude ou a plena visão de Deus. Assim, quando nós pensamos e realizamos essa realidade do purgatório, entendemos então que o purgatório é um estado e um processo de purificação temporária. Ele não é uma realidade para sempre. Na verdade, o purgatório é para aqueles que morrem em estado de graça e são então preparados pelo próprio Espírito Santo, pelo próprio Deus, para a entrada triunfal no reino dos céus. Uma alusão do purgatório a gente pode se encontrar já, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 2, de 12 a 15, que diz o seguinte, Então, outras alusões também, por exemplo, em Lucas capítulo 2, versículo 42, Então, a noção de purgatório é particularmente ligada ao rito latino ou à realidade ocidental da igreja. Também presente em algumas igrejas orientais, embora os orientais e os ortodoxos usem outras terminologias para poder falar sobre essa purificação. Mas, ao mesmo tempo, no final de tudo, todos acreditam que passaremos por uma purificação da nossa alma e isso está profundamente ligado à realidade de que os mortos, aqueles que morrem em Jesus e que não estão totalmente preparados para a purificação, passam por esse último momento da purificação. A tradição católica que remonta a essa realidade traz em si, desde o início, desde o início da igreja, mesmo desde a época das catacumbas, esta realidade de poder orar, de rezar pelas almas daqueles falecidos, daqueles que se foram. Por exemplo, quando você vê as orações fúnebres nas catacumbas antigas, eu estou dizendo para você, e do século II, você vai ver, por exemplo, no I e II século, nas catacumbas, por exemplo, de Domitila, você vai ver algo escrito assim. Ela mereceu que essa inscrição fosse colocada para que cada um dos irmãos que a lerem rezem para que Deus receba para si essa alma santa e inocente. Está no túmulo dessa antiga, que está hoje no Museu de Latrão, mas que estava em uma das lápides das catacumbas. Depois tem uma outra oração que diz O Senhor Jesus lembre-se de nossa filha e que dê o refrigério. Então, essa palavra refrigério nada mais é do que essa ideia de jogar um refrigério no meio do fogo da purificação. Então, já no início da igreja, nós teremos essa realidade. Outra realidade também é que é a pergunta que se faz se essas almas que estão no purgatório, elas podem orar por nós, rezar por nós. Se você pega, por exemplo, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica 2, 2, capítulo 2, 2, né? Número 83, na Quest 83, artigo 11. São Tomás de Aquino nos diz que aqueles que estão no purgatório, mesmo sendo superiores a nós por motivo da sua impecabilidade, todavia estão inferiores a nós pelas penas que sofrem e, por isso, estão sob o aspecto de condição de não poderem rezarem por nós, mas precisam das nossas orações para que sejam purificados. Nesse sentido, para Tomás de Aquino, as almas do purgatório, elas não rezariam por nós. Ao contrário, necessitam das nossas orações para que possamos, pelo amor daqueles que ficaram, pudessem, então, purificá-las através do amor e através da intercessão e ligado profundamente à comunhão dos santos. Por sua vez, nós teremos uma outra realidade dos padres da igreja. Por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório, o próprio Francisco Soares e alguns outros, como, por exemplo, São Roberto Berlarmino, são do parecer que, sim, as almas do purgatório, por permissão de Deus, elas podem rezar por aqueles que permaneceram aqui, apesar de não terem acesso, como os santos do paraíso têm por estarem na visão beatífica de Deus de tudo que acontece nesse mundo. Para os doutores da igreja, para a doutrina da igreja, as almas do purgatório, elas oram pelas memórias que tiveram dos seus entes queridos. Quer dizer, quem está no purgatório se lembra de você, mas não sabe totalmente o que está acontecendo aqui, apesar de que podem, sim, interceder pela tua vida, apesar de que Deus pode conceder a ela. Bom, Santo Afonso de Ligório tem uma posição contrária de São Tomás, que falava que as almas não podem interceder por nós, dizendo assim, É útil recomendar-se as orações às almas do purgatório? Diz Santo Afonso. Alguns dizem que as almas do purgatório não podem rezar por nós. São levados pela autoridade de São Tomás, que afirma estarem aquelas almas em estado de expiação e, por isso, inferiores a nós. Não se acham em condição de rezar por nós, mas, pelo contrário, necessitam das nossas orações. Mas muitos outros autores, como São Berlamino, Sílvio, Cardial Gote e outros, afirmam com muita probabilidade que se deve crer piamente que Deus manifesta-lhes nossas orações. Veja a diferença. É Deus que leva, que faz com que as almas que estão no purgatório recebam as nossas orações. Então, é uma permissão de Deus. A fim de que aquelas santas almas rezem por nós, como nós rezamos por elas. Isso aqui tem tudo a ver com a doutrina da comunhão dos santos. Assim, se estabelecerá entre nós e elas um belíssimo intercâmbio de caridade, de amor. Não obsta, como diz em Sílvio e Gote, o que diz o angélico doutor, isto é, que as almas padecentes não se acham em estado de rezar. Uma coisa é não estar em estado de rezar e outra é não poder rezar. É verdade que aquelas almas santas não se acham em estado de orar, como diz São Tomás, porque estão em expiação. Elas são inferiores a nós, por isso necessitam das nossas orações. Em tal estado, bem podem rezar, porque estão na amizade com Deus. Aí, Santo Afonso faz o seguinte exemplo. Por exemplo, se um pai, apesar de seu grande amor ao seu filho, conserva-se encarcerado por alguma falta cometida, o filho, em todo caso, não está em condições de pedir alguma coisa para si mesmo. Entretanto, por que não poderá pedir pelos outros? Por que não poderá esperar ser atendido no que pede, conhecendo o afeto que lhe tem o pai? Sendo assim, as almas do purgatório, muito mais amadas de Deus e confirmadas em graça, podem rezar por nós. Mas não é costume da igreja invocá-las, implorar sua intercessão, porque, segundo a providência ordinária, elas não têm o conhecimento de nossas súplicas. Todavia, acredita-se piamente, como dissemos, que o Senhor lhes faz conhecer as nossas preces. Estão cheias de amor e não deixam de pedir por nós. Bom, nós temos a história da igreja já, Padre Pio, Santa Faustina, Santa Margarida Maria Alacoque, grandes santos, grandes místicos da igreja, que receberam a graça de poder também compreender como funciona essa intercessão do purgatório. alguns tiveram, como Padre Pio, por exemplo, e tantos outros, essas aparições das almas do purgatório. E aqui se pergunta como que é possível que uma alma do purgatório possa realmente se comunicar conosco. E São Tomás de Aquino, ele vai dizer para nós que sim, por permissão divina, uma alma pode visitar, muito raramente, mas por permissão divina pode visitar os seus entes queridos ou alguém para lhe pedir oração. Assim, o que significa em tudo isso? Qual que é a nossa relação? Como que pode ser essa relação nossa com quem já partiu, com quem está no purgatório? Primeiro, nós temos que compreender que a igreja católica, a igreja compreende que o corpo de Cristo é dividida em três realidades que na verdade é uma só. É a igreja militante, que é a igreja que caminha, peregrina, que somos nós, a igreja padecente ou a igreja da purificação, que é justamente as almas, aqueles que morreram em graça de Deus que estão no purgatório, e a igreja triunfante, os santos que estão no céu, aqueles que contemplam a beatitude de Deus. Assim sendo, essas três realidades da igreja não são separadas. Por isso que na Santa Missa nós rezamos com os santos e os anjos que estão no céu e também na oração eucarística se reza pedindo para aqueles que partiram na glória do Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade. Depois, lembrai-vos também daqueles que padeceram na união convosco. E assim a igreja reza também para os que estão nesse estado de purificação. Então, qual que é a relação que você pode ter com as almas? Nós temos já, por exemplo, o Santuário das Almas em São Paulo, em tantos lugares, porque se acredita que quem está no purgatório já é santo, já é salvo. Então, quem está no purgatório não vai se perder de novo, já vive nessa santidade, na comunhão com Deus, em espera, com a plenitude de tudo isso. Então, voltando aqui, o que a teologia nos ensina, o que a igreja nos ensina? Que as almas do purgatório podem interceder por nós, as almas do purgatório podem aparecer por permissão divina, mas muito raramente, mas sim, pode aparecer. E essas almas, quando elas se manifestam, sempre é para pedir oração ou também para resolver algum problema deixado para trás. Você vai ter, por exemplo, algumas pessoas me perguntaram sobre as aparições das almas do purgatório, a Maria Sima, uma mística, se não me engano, francesa. E olhando os textos de Maria Sima, eu já li quase todos na época, muitos anos atrás, não se tem, até então, pelo que eu conheço, alguma coisa que vá contra a doutrina da igreja, daquilo que Maria Sima, das revelações que Maria Sima tem. Lembrando que as revelações privadas e particulares, elas não são vinculantes à nossa fé. Então, não fazem parte do depósito da fé. Respondendo de novo a uma pergunta que fizeram para mim sobre o vídeo que fiz sobre a Feira Nordestina a respeito do coroinha que estava no purgatório e deu a essa Feira Nordestina uma profecia sobre o fim do mundo, eu respondo de novo à luz daquilo que a igreja nos ensina, que seria muito difícil, não digo impossível, mas à luz da doutrina da igreja, uma alma do purgatório, ela não poderia fazer, e na história nunca aconteceu isso, de uma alma profetizar coisas futuras. Porque essa alma, ela está em um estado, primeiro, que ela não tem a visão total beatífica, segundo, ela não tem, ela está no estado de expiação, e é Deus que faz conhecê-la as nossas orações. E quando essas almas aparecem, raramente, alguma alma santa ou mística, em nenhum momento essa alma vem para poder profetizar algo que está no mundo. seria mais isso voltado para aqueles que estão na igreja triunfante, isto é, aqueles que estão na presença do Senhor. Bom, resumindo, você pode, como faziam os primeiros cristãos, orarem sim, estar em comunhão com as almas. e, por fim, eu deixo aqui para você uma, uma, como eu posso dizer, uma história de Santa Perpétua, Perpétua e Felicidade, na Pássio, na Pássio de Perpétua e Felicidade, na capítulo 2, versículo 3 a 4, você vai ter aqui, Santa Perpétua, que morreu no segundo século, né, marte da igreja, né, uma história extraordinária de, dessas duas mulheres que, é, amaram Jesus até o fim. é, enquanto estava na prisão, Perpétua viu, o seu irmão falecido, saiu de um lugar tenebroso, onde estava sofrendo. Santa Perpétua passou a rezar pelo descanso eterno de sua alma. Veja já que aqui, nos primeiros séculos, estou falando entre o ano, cento e vinte, entre cento e vinte e cento e cinquenta. Vamos lá, o que que Perpétua diz assim? Enquanto estava na prisão, tive uma visão, em que viu o seu irmão de sete anos sair de um lugar tenebroso. Ela diz assim, imediatamente, nessa mesma noite, isto me foi mostrado em uma visão. Eu vi, é, Dinocrate, o irmão dela, saindo de um lugar sombrio, onde se encontrava também outras pessoas. Ele estava magro e com muita sede, com uma aparência suja e pálida, com o ferimento do seu rosto, quando havia morrido. Dinacre foi meu irmão de carne, tendo falecido há sete anos, de uma terrível enfermidade. Porém, eu confiei que minha oração haveria de ajudá-lo em seu sofrimento, e orei por ele todo dia, até irmos para o campo de prisioneiros. Fiz minha oração por meu irmão, dia e noite, gemendo e lamentando, para que tal graça me fosse concedida. Então, certo dia, estando ainda prisioneira, isto me foi mostrado. Vi que o lugar sombrio que eu tinha observado antes, estava agora iluminado, e Dinocrate, com um corpo limpo e bem vestido, procurava algo para se refrescar, e onde havia a ferida, via agora uma cicatriz. E essa piscina que havia visto antes, vi que seus níveis haviam descido até o umbigo do rapaz, e alguém incessantemente extraía água da tina, e próximo da orla, havia uma taça cheia de água. E Dinocrate se aproximou e começou a beber dela, e a taça não reduziu o seu nível. E quando ele ficou saciado, saiu pulando da água, feliz como fazem as crianças. Então acordei, assim entendi que ele havia sido levado do lugar do seu castigo. Então, Santa Perpétua, no segundo século, já falava para nós disso, da oração, da importância de orar pelas almas do purgatório. Então, a nossa preocupação maior não é tanto saber o que as almas do purgatório sabem ou não, mas nós temos que orar muito por elas. E é lindo isso. Essa é a comunhão da igreja, essa é a comunhão dos santos, e é lindo demais ser católico, saber que mesmo depois dessa vida, nós estamos ligados uns aos outros. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações. Essa foi uma formação de escatologia para você. Espero que vocês tenham gostado. e se você tem alguém que você ama e que partiu, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários para que hoje à noite, às 22 horas, segunda a sexta aqui no canal, possamos orar pelas almas dos nossos entes queridos. Santas almas do purgatório, rogai por nós.